A gente mostrou aqui no início da semana a água fria no chuveiro dos pacientes do hospital de base, lembra? Agora o problema se repete no hospital de Itaguatinga. São pessoas de todas as idades sofrendo com água gelada. Nossa, geladíssima, não sei quem aguenta, não aguenta, ó, 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 o cheiro, o cheiro só tá. Impossível? Impossível tomar banho, não tem como. Nem quem tá sadia e não pode tomar banho nessa água. Imagina quem está doente, não pode. Nem morre na égua, tá gelada. É isso, é duas condensas, é tomar banho direto pra cidades pés juntos. Eu tomo a banho, faz uma doença e pego a penamonia, né? É, pego a penamonia, é o que tem pra hoje isso aí, gente. Tá difícil tomar banho. Tá, tá muito difícil tomar banho. A água tá muito fria, não tive coragem de lavar o cabelo, porque é perigoso pegar até uma penamonia. Exatamente, nesse frio, internada ainda, eu tenho que tomar banho gelado, com risco de pegar uma pneumonia, né? Exatamente. E a Secretaria de Saúde disse pra nossa equipe que na terça-feira o hospital aqui, regional de Itaguatinga, ficou sem água quente porque um dos canos da caldeira se rompeu. Ontem eles chamaram a equipe técnica que fizeram uma manutenção em um dos tubos e disse que em poucas horas voltaria a ter água quente. Eu tô aqui no banheiro feminino. A gente vai aqui, água, pra conferir. A água tá muito gelada. Gente, eu não tô conseguindo nem ficar com a mão aqui, sério. Tá muito frio. Muito frio mesmo. Tá gelada aí, moça? Tá, muito gelada. Tá desde quando, assim? Desde segunda. Domingo passado, ninguém tava banhando. Porque a água tá... Ninguém banha, só banhou, eu passei mal. E o problema aqui no HRT vai mais além do que a água gelada, né? Eu tô aqui com a dona Janine, ela veio trazer o pai pra fazer um exame de raio-x e disse aqui pra gente que não tá funcionando praticamente nada, né, dona Janine? A máquina tá quebrada de raio-x e fazendo duas corrigas. E aí... E nem tem a garantia de que lá vai conseguir, né? Não sei, não é garantido. Eu tô aqui desde o dia 4 pra poder fazer uma cirurgia no ombro, entendeu? Minha amiga tá com uns ristos na barriga, entendeu? Não consegue. Não consegue. O sistema cai, renova, renova, diz que marca, remarca, remarca. Não tá marcando consulta não, moça? Tá aguardando o sistema voltado. Não tem previsão? Não. E tá fora desde que horas? Ela morreu de 8h15, mais ou menos. Ah, então não tá marcando nada, né? Não. Agora tá o caos. A senhora trabalhou aqui quanto tempo? Eu trabalhei 8 anos no Hospital Itaguatinho e na limpeza. Eu nunca vi o Hospital Itaguatinho igual, tá agora. Pacientes que ficam aqui, que vêm doentes pra cá, é sair daqui pra funerária, porque a estabilidade daqui tá muito crítica. O que diz a Secretaria de Saúde sobre tudo isso? Vamos lá. A Secretaria disse que houve um problema na caldeira e que os técnicos trabalham desde o início da manhã pra que os chuveiros voltem a ter água quente. Nega que exista problema no aparelho de raio-x. Diz que ele funciona normalmente, mas não foi o que nossos entrevistados disseram agorinha pra gente. A Secretaria admite que o aparelho de endoscopia está quebrado, sim, e que já trabalha na contratação de uma empresa pra arrumar o equipamento. Por enquanto, os exames são feitos no hospital de base, ou seja, os pacientes precisam sair de Itaguatinga e vir até o plano piloto pra fazer os exames. E apesar do sistema estar fora do ar, o atendimento continua sendo feito, de maneira mais lenta, já que as guias precisam ser preenchidas manualmente. Enquanto isso, você viu aí na reportagem, a população é quem paga o pato.